A gente começa essa edição falando da Copa do Brasil, onde teve participação de time paraense, a estreia do Clube do Remo. Você vai conferir a partir de agora. Os atletas do Clube do Remo estão desde a segunda-feira no Rio Grande do Sul. O primeiro adversário na Copa do Brasil é o Esportivo. O time azulino ficou na capital gaúcha e treinou no centro de treinamentos do Grêmio. Na tarde desta terça-feira, o grupo subiu a serra para a cidade de Bento Gonçalves, o local do jogo. É um jogo só. Acho que não tem motivação maior do que está disputando essa competição. E ter a parte também financeira do clube. Acho que eles vão estar motivados sim. A gente sabe que é o campeonato estadual, o campeonato gaúcho é um campeonato muito difícil. E eles vão estar motivados para esse jogo como a gente também está. O grupo azulino não conta com o goleiro Vinícius, que está com Covid e ficou em Belém. Mas tem boa notícia também. O Remo vai ter o reforço do meio a Felipe G2, que teve o nome publicado nesta terça-feira no boletim informativo diário da CBF, o BID. O jogador já está com o elenco no Rio Grande do Sul, o local da partida. A equipe de Paulo Bonamigo entra em campo embalada pela boa fase no Parazão, onde é líder com 100% de aproveitamento. A gente sabe que a gente vem fazendo um bom papel dentro de campo ali no campeonato estadual, mas agora é uma competição diferente, né? A gente está muito focado. Acho que o professor está cobrando bastante da gente para tentar tirar o nosso melhor, para que a gente possa chegar lá, fazer uma grande partida e voltar de lá com a classificação. Esportivo de Bento Gonçalves e Remo jogam às 8 da noite em Bento Gonçalves, no interior do Rio Grande do Sul. Tá certo, olha, a gente continua falando de esporte, programação esportiva. Nosso estado aí está cercado de times que vão fazer parte da Copa do Brasil. O Castanhal é um deles, vai enfrentar um time do Rio de Janeiro. Vamos conferir a matéria. O Castanhal tem o mando da partida. O Japim retorna à Copa do Brasil após 20 anos da primeira e única participação. O adversário vai ser o Volta Redonda do Rio de Janeiro. Em jogo, a cota de 675 mil reais da segunda fase da competição. Você voltar a jogar uma Copa do Brasil depois de 20 anos, né? É algo que a gente queria muito e quer muito. É algo que vai ser importante para o clube também. E buscar essa passagem, a próxima fase, né? Que vai ser financeiramente ótimo demais para o nosso clube. Profissionalmente, para os meus jogadores, para a minha comissão, para o nosso torcedor. Também vai ser algo que a gente vai poder entrar para a história, né? O Volta Redonda é o atual líder da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. E vem disposto a não sair de Castanhal sem a classificação. Joga, inclusive, com a vantagem de poder empatar para seguir em frente na competição. A partida vai ser às três e meia da tarde, no estádio Modelão. Ainda sem a presença da torcida. Tá certo, tem muita programação esportiva acontecendo no nosso estado. É claro que a gente vai acompanhar tudo e trazer as informações para você de casa que está nos acompanhando. Ainda falando a respeito das programações esportivas, o Paysandu emitiu uma nota a respeito. Já está, inclusive, no site oficial. Olha só. Todos informando que, mesmo diante das medidas, mesmo diante da garantia de segurança, infelizmente, tem um jogador que acabou sendo contagiado pela Covid-19. E, em razão disso, eles tomaram algumas medidas. Olha só. Todos estão em isolamento e submetidos a exames da Covid-19. Amanhã, no caso hoje, apenas o lateral esquerdo, Diego Matos, testou positivo e foi liberado. E já está em isolamento domiciliar. Aí segue a nota relacionada a esses trabalhos de prevenção que o Paysandu está adotando. Haja visto essa pessoa aí, esse jogador que, infelizmente, testou positivo para a Covid-19. Mas o time está garantindo, sem dúvida nenhuma, a proteção dos outros jogadores com esse trabalho de monitoramento em razão desse jogador. Tá bom?